Nós vamos começar com um quebra-quebra agora, revoltado com atendimento. Um homem invadiu uma UPA lá em Macaia e deu uma de doidão mesmo. Quebrou os equipamentos eletrônicos da unidade. Os seguranças não impediram a ação do rapaz porque estão em greve. Rodô. Eu quero ver que ele ia acontecer. Não chame a polícia agora que você está esperando aqui. Não vou sair daqui não. Vou chamar. A revolta, segundo o pintor, seria por ter ocorrido erro no atendimento médico. Passei mal no serviço, fiquei com dor de cabeça. Fiz um elétrico, deu o coração alterado. E o médico falou que eu tinha infartado e me deu um monte de medicamento. Me caminhou para o hospital São João Batista. Chegou lá, fez o procedimento que tinha que ser feito, fiz aterismo. E todos os exames não constou infarto nenhum. E agora eu fico sentindo dor no peito direto e cuspindo o sangue por causa da medicação que me deram. Quebrei por quê? Só assim que eles atendem a gente. Aqui a gente consegue ver onde foram parar os notebooks, os computadores, todos aqui no chão, está vendo? Olha só. A fiação foi toda arrebentada pelo rapaz. Esse incidente aconteceu principalmente porque os seguranças do local estão praticamente de braços cruzados por causa do atraso dos salários. Segundo o presidente do sindicato, os trabalhadores da empresa GR Macaé, que atuam nas UPAs da Barra e do bairro Lagomar, ainda não receberam o pagamento. O atraso já chega a 20 dias. Os benefícios trabalhistas, como o Vale Alimentação e o Vale Transporte, também estão atrasados. Os trabalhadores fizeram uma paralisação e apenas 30% do efetivo estava atuando. A GR Macaé é contratada pela empresa Espaço Produzir, terceirizada pela prefeitura. Apesar da prefeitura estar em dia com o pagamento da Espaço Produzir, a empresa ainda não realizou o repasse dos recursos para a GR Macaé. Vamos entrar com uma ação cautelar visando o bloqueio de fatura da Espaço Produzir junto ao município, que é a única forma que a gente tem de pressionar a empresa a fazer o pagamento. Ele sempre atrasa 20 dias, 21 dias, todo mês. Conta não espera, nem filho, né? Eu quero que venha com a saúde, que chame a polícia agora pra você estar esperando aqui. Não vou sair daqui não, vou chamar. Eita nóis, que o secretário vai estar pouco preocupado com essa situação. O doutor Castro está chegando aqui, pode entrar no estúdio enquanto eu leio a nota aqui, doutor Carlos. Em nota, a prefeitura disse que com relação ao atraso nos salários... Seja bem-vindo, meu amigo. Em relação à nota dos atrasos dos salários dos funcionários, os repasses do município à empresa terceirizada responsável pela administração e também a contratação dos funcionários da UPA está em dia. Disse ainda que a rede municipal de saúde de Macaé vai passar por uma grande reformulação no mês de setembro com o objetivo justamente de evitar problemas como esse informou que há três meses não recebe o pagamento relativo ao contrato de prestação do serviço da empresa Espaço Produzir, terceirizada da prefeitura e também do contratante. Dessa forma, não tem condições de regularizar a situação dos funcionários. Já a empresa Espaço Produzir, que pelo jeito é a culpada de tudo, segundo a prefeitura, disse que o repasse da prefeitura não foi suficiente para regularizar todas as dependências. Dedo na cara desse pingue-pongue de vocês, pá, dedo na cara.